Fala que não é a nossa despedida Diga meu amor que não está de partida Não jogue fora a sua vida Prometo te amar de todas as maneiras Prometo não mudar quando for lua cheia Não basta dizer que só me deseja E se um dia o sol não mais brilhar Eu te garanto vou estar Brilhante pra você querida E se um dia a chuva te molhar Teu corpo todo irei cegar Te cobrirei com manto de brisa Vento vindo do norte Entregue toda a tua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, amor, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, amor, me beija Saiba que serei o seu maior presente Já tenho certeza do que você sente Quem a ama não mente O amor da gente é todo diferente É todo diferente, é louco, é ardente Quem a ama não mente E se um dia o sol não mais brilhar Eu te garanto, vou estar Brilhante pra você, querida E se um dia a chuva te molhar Teu corpo todo irei secar Te cobrirei com um manto de brisas Vento vindo do norte Entregue toda a tua sorte Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, amor, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Amor, amor, me beija Porque isso é Meus quadros